A gente começa esta edição falando da polêmica do combustível. O Ministério Público entrou hoje com uma ação contra os postos para reduzir os preços. Ainda de acordo com o órgão, o combustível em Goiás é o segundo mais caro no país. Nesse estabelecimento, a gasolina está sendo vendida a R$ 4,47 o litro. O etanol a R$ 3,27. Apenas alguns centavos mais barato do que o preço encontrado em quase toda a Goiânia, que é R$ 4,49 a gasolina e R$ 3,29 o etanol. Sete polos de distribuição de combustível de Goiás ficaram fechados por manifestantes durante três dias esta semana. A intenção é combater os constantes reajustes do preço dos combustíveis. Mais de 2 mil caminhões deixaram de rodar. Um prejuízo estimado pelo sindiposto de R$ 40 milhões para o setor. Mas mesmo com números tão altos, em Goiânia ainda não se vê nenhuma mudança nas bombas. Houve mudança nenhuma. O consumidor nesse momento ainda continua sendo prejudicado. Eu espero que dê uma boa mudança, porque está demais, está abusivo. A gente ainda espera que diminui bastante pelos três últimos aumentos, sem explicação nenhuma. Fica ruim até para a gente abastecer o carro, com os valores que a gente tem acostumado a encher o próprio tanque. O jeito ainda está sendo mudar alguns hábitos e vontades. A gente evita usar o veículo. Usa só o necessário mesmo. Tudo para economizar. Tudo para economizar. No final de semana você deseja viajar, então você realmente pensa duas vezes antes. O combustível faz com que realmente você desista e permaneça em sua casa. O Ministério Público protocolou hoje uma ação contra 274 postos da capital, solicitando a redução imediata dos preços. Segundo o órgão, a margem do lucro aqui em Goiânia é muito acima da média nacional. Enquanto em outros estados, os donos de postos lucram R$ 0,42 no litro da gasolina, aqui em Goiás esse valor é de R$ 0,64. O preço é abusivo porque a gasolina é um bem essencial. E as pessoas estavam realmente desesperadas, em um estado de tensão. Ninguém sabia qual era o próximo dia, qual era o próximo preço. E as pessoas estão realmente se sentindo extorquidas pelo preço que está sendo praticado. Então é visível que o preço está sendo abusivo. O preço em Goiás, de acordo com o Ministério Público, é o segundo maior do país. E não existe uma justificativa para isso. O Ministério Público, pela sua unidade técnica pericial, fez levantamentos do próprio site da ANP. A ANP faz levantamentos semanais dos preços e se concluiu que em Goiânia houve um aumento da margem de lucro bruto de gasolina e de etanol, enquanto no resto do país houve diminuição. Então a partir disso, é possível que se conclua que, por que Goiânia aumentou se no resto do país diminuiu? O posto, que não cumprir a decisão, deve pagar multa diária de 10 mil reais. Talvez seja o começo da mudança que o motorista tanto espera. A Petrobras anunciou hoje uma redução de 3,8% no preço da gasolina nas refinarias. A maior queda em um único dia desde julho. O diesel vai ser reduzido em 1,3%. A queda do valor da gasolina vendida pela Petrobras às distribuidoras acontece após o preço médio do combustível no Brasil atingir níveis recordes, colaborando para pressionar a inflação.